A Justiça de Roraima determinou que a Câmara Municipal de Boa Vista corte imediatamente o pagamento de verbas extras aos vereadores. Em janeiro, eles aprovaram uma resolução que aumentava os próprios salários em 80%. Hoje pela manhã, a Justiça divulgou em nota para a imprensa o resultado da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado em cortar as verbas indenizatórias de gabinete e retribuição por acúmulo de exercício em função legislativa superior da Câmara Municipal de Boa Vista. A decisão foi proferida nesta quarta-feira pelo juiz da segunda vara da Fazenda Pública, que determina a suspensão do pagamento de verbas indenizatórias e de gabinete dos vereadores, em razão do aumento desproporcional do legislativo, infringindo a Constituição Federal e as normas vigentes. Sob pena de multa de R$ 20 mil por dia em caso de descumprimento. Com a suspensão, os vereadores devem receber apenas os salários de R$ 10 mil. O presidente da Câmara de Boa Vista, Edilberto Veras, do PP, diz que vai recorrer da decisão da Justiça.